Boa parte da população tem que cumprir a obrigação anual. Caso contrário, corre o risco de cair na malha fina. Os contribuintes que tiveram rendimento superior a R$ 28.559,70 em 2020 deverão realizar a declaração de imposto de renda. Neste ano, o prazo para entrega do documento foi aumentado. A data final é 31 de maio. Alguns vão receber a restituição. Outros vão ter que pagar mais imposto. Mas você sabia que na própria declaração, o contribuinte pode destinar parte do imposto a projetos sociais? A doação pode ser feita para projetos que atendam crianças, adolescentes ou idosos. O contador explica. Seja por estatuto do criança e adolescente, seja por estatuto do idoso. Então essas entidades precisam estar credenciadas. Então seria o mesmo que dizer que em vez de eu pagar para o fisco, eu estaria destinando parte desse valor do meu imposto de renda diretamente para essas entidades. As doações podem ser feitas diretamente no processo de declaração. As opções estão dentro do próprio programa. Limitadas até 6% para o imposto devido ou 6% no abatimento na restituição. Limitadas a 3% para um ou outro segmento. Caso queira, o contribuinte poderá doar mais. Porém, o valor não será deduzido do imposto a pagar. É importante entrar em contato com essa entidade que eu escolhi e dizer a essa entidade que eu fiz essa doação. Provavelmente essa entidade vai te pedir o comprovante de pagamento, porque eles vão fazer o acompanhamento e garantir que a doação de fato foi feita e que esse recurso foi passado. Ele ainda explica outros pontos importantes na declaração deste ano. Para evitar aglomerações, para evitar um fluxo maior nas agências bancárias, ou nessa busca aí nos próprios escritórios de contabilidade, ela permitiu que o contribuinte tivesse um prazo até 31 de maio, para poder estar fazendo a entrega dessa obrigação. Então, nós temos um prazo a mais. Esse prazo é importante não só por questões da pandemia, mas também para o contribuinte conseguir se organizar e fazer uma entrega melhor e se planejar de como vai tratar o seu imposto de renda. O escritório contábil do qual o André faz parte decidiu fazer ainda mais nesse momento difícil pelo qual passamos. Eles têm um projeto onde a pessoa doa uma cesta básica. As doações são destinadas a famílias cadastradas. E com isso, a pessoa que doou ganha o serviço de declaração do imposto de renda. A Roberta é voluntária na ação. Eu faço parte porque eu encontrei aqui na Soma, onde eu poderia estar tanto no meu momento de trabalho, quanto também poderia estar fazendo essa ação social. O Matheus gostou da iniciativa e decidiu participar. A gente deve se solidarizar e ajudar o próximo. E através desse movimento, a gente ajuda no próximo, a gente também consegue ganhar o imposto de renda, que na qual eu já declaro. Obrigado. Obrigado.